Eu amo a mãe Eu gosto de rabo. Isto é a música que a tua mãe gosta. Quando eu estou sempre com a tua mãe, estou sempre a dançar isto. Há-te reparar quando chegares à escola, com o reino no nariz, e eu te meto lá à espera na casa de banho de castigo, a bebes a água da sanita, estou a pinar a tua mãe. Estou sempre com esta música. A dançar e a comer a tua mãe com esta musiquinha e tu, com o reino no nariz, a beber a água da sanita. Isso é impossível. E dou palmadas no cu da tua mãe, que tu bem ouves. O que eu dou e aquilo fazer? PÁ!